Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Eu sei. Eu sei. É por isso mesmo que os recursos estão. Você está sempre considerando isso? Pegue mais leve. Tudo mudou! Era um alface. Ah, está esperando. Sim, vou lá. Semixto! E aí? Sim, vamos lá. Ah, a gente está todo mundo. Sim, eu não sou. Não há bastante dinheiro. E aí... Sim, eu espero que vou poder. Sim, eu não sou. Sim, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Eu vou abrir. Sim, eu sou o mesmo. Sim, eu sou o mesmo. Legenda Adriana Zanotto